Fala pessoal, tudo beleza? Muito bem-vindos ao canal Finanças 101, aqui é o professor José Marcos, já deixe seu like no vídeo, ative o sininho para receber as notificações e siga o nosso canal. E olha que interessante essa situação, um casal está decidindo o que vai fazer durante o final de semana, só que qual que é o problema? O problema é que o homem, o rapaz, tem uma preferência, ele tem um tipo de rolê na cabeça, agora a mulher, a moça, tem outra ideia, tem outra preferência diferente do rapaz. Agora, se as partes forem no seu lugar de preferência, acompanhadas dos seus respectivos, do seu mozão, elas vão ficar super felizes, claro, né? Eu estou no lugar que eu quero estar junto com quem eu gosto, fantástico, é o sonho da minha vida. Agora, se elas forem em outro lugar, um lugar que não é de sua preferência, mas estando acompanhadas do mozão, elas também vão ficar felizes, não tão felizes, mas vão ficar felizes, que o importante é a gente estar com quem a gente gosta, né? Agora, se der perrengue, se as partes não entrarem num acordo, num consenso e forem separadamente cada um para o seu destino, elas não vão ficar tão felizes, não, hein? Talvez elas fiquem até um pouco tristes, esse não é o desejável para elas. E aí, nessa situação, o que vai acontecer? Será que elas vão entrar num acordo, num consenso? Será que elas vão ter que ceder? Será que elas vão ceder? Será que vale a pena alguém se antecipar, forçar a barra, decidir primeiro, incentivar outra pessoa, convencer outra pessoa? Hum, interessante. E dentro desse contexto, a gente vai trabalhar os conceitos de estratégia dominante e equilíbrio de Nash. Estratégia dominante para as partes é aquela melhor decisão, melhor estratégia independente, não importando que o outro decida. Então, a estratégia dominante sempre vai ser seguida por um competidor. Já no equilíbrio de Nash, isso acontece quando os competidores, os tomadores de decisão estão tomando a melhor decisão, a melhor escolha, a melhor estratégia, dado o que o outro está fazendo. E aí, vamos ver o que vai acontecer? Uma ótima aula. Batalha do sexo. Vamos dar uma olhada. Um casal deseja sair junto. Há duas alternativas possíveis para eles naquele fim de semana. Futebol ou balé. Olha que belezinha. O homem prefere futebol e a mulher balé. Se forem juntos ou juntas ao lugar de preferência de cada uma delas, essa pessoa, ela vai ter a maior felicidade possível. Muito bom, né? Eu ir no futebol com o meu mozão e a minha respectiva, minha namorada, minha esposa, ir para o balé com o mozão dela também. Legal, né? Eu vou fazer o que eu estou gostando, o que eu estou querendo com a minha companheira, minha companhia do lado. Fantástico. Eu vou ter a maior felicidade possível. Se cada um for a um lugar diferente daquela de sua preferência, eu vou ficar menos feliz. Mas se eu tiver a companhia da minha respectiva, ok, eu não vou estar muito triste. Eu só vou ficar menos feliz. Tipo, ah, se eu for para o balé com o meu mozão, eu vou ficar menos feliz que eu fosse no futebol com ela. Mas eu vou estar feliz por estar com ela. Olha que romance, certo? Agora, se o casal não estiver junto, cada um vai ficar infeliz, vão ficar triste. Então, se o cara for para o futebol sem a mulher e se a mulher for para o balé sem o cara, eles vão ficar bem tristes. Vai ficar bravinho, tá certo? Vamos ver a matriz de pay-off desse caso. Então, olha só, aqui a gente tem a decisão do homem. O homem pode optar pelo futebol ou pelo balé e a mulher pode optar pelo futebol e pelo balé também. Se a mulher optar pelo futebol e o homem optar pelo futebol, o homem ganha dois de felicidade e a mulher fica com um de felicidade, de bem-estar, de utilidade. Para o homem, é o mundo perfeito. Se a mulher decidir para o balé e o homem também acompanhar ela no balé, aí é o mundo perfeito para a mulher, ó. Ela fica com dois de felicidade e o homem fica menos feliz, mas fica feliz ainda. Fica com um de felicidade, de bem-estar, de utilidade. Hum, o problema está quando eles discordam, quando o homem quer ir no futebol e a mulher quer ir no balé. Aí os dois ficam com zero de felicidade, zero de utilidade. Vai dar briga, até poder até ser negativo, né? Mesma coisa vai acontecer quando o homem vai para o balé e a mulher vai para o futebol, né? Nem utilidade de zero. Ficam zero felizes aqui. Ficar longe brigado com o mozão. Na vida real, isso daqui não existe, tá? Porque na vida real isso daqui não existe. Porque sempre a mulher decide, gente. Certo? O homem só vai falar, sim, senhora. Tá? Então o que a mulher decidir, a gente faz. Brinca? Vamos ver as estratégias aqui de cada um. O que que vai acontecer aqui? Então, na parte do homem, se a mulher escolher futebol, pô, ficou fácil para o homem. Se a mulher escolher aqui futebol, o que que o homem vai fazer? Escolher futebol também. Com certeza, é o mundo dos sonhos dos homens, né? Ele vai escolher futebol. E se a mulher escolher balé? O homem vai para o futebol, fica com zero de felicidade, talvez brigado com a mulher, de utilidade. Ou ele acompanha a mulher no balé e fica menos triste. Ganha um aí de felicidade. Acompanha. Ele acompanha. Ele vai para o balé. O homem tem estratégia dominante? Não. Não! O homem não tem estratégia dominante, certo? A escolha ótima para o homem vai depender do que a mulher quiser. A mulher decidir. Vamos ver do ponto de vista da mulher? Se a mulher tem estratégia dominante aqui. Deveria ter, né? Na vida real, a mulher sempre é dominante nessas coisas. Então, ó, se o homem decidir pelo futebol, então o homem fala, eu vou para o futebol, você tem que se vir. O que que a mulher faz? Ela vai para o futebol com o homem e ganhar um de felicidade? Ou ela vai para o balé e fica brigada com o mozão e fica com o zero. E aí? Mulher acompanha? Vai para o futebol? Se o homem escolhe o futebol ou ela vai para o balé? Eu acompanho. Ela acompanha. Ela vai escolher futebol também. E se o homem faz a gentileza e fala, mozão, hoje é sua vez. Vou escolher o balé. E aí a mulher, o que que ela pode fazer? Ela pode decidir para o futebol e aí ela vai ficar com o zero de utilidade, vai fazer algo que não está tão afim. Ou ela pode ir para o balé junto e ficar com dois de felicidade. Óbvio, o que que ela vai escolher? Balé, né? A mulher tem estratégia dominante? Não. Não. Mulher também não tem estratégia dominante. A escolha da mulher também vai depender do que o homem decidir. Aonde vai ser o equilíbrio aqui? O que que vai acontecer nesse cenário? Alguém consegue imaginar? Qual que seria o equilíbrio de Nash? Alguém ia ter que ceder, não? Alguém ia ter que ceder. A gente teria dois equilíbrios de Nash aqui. Ou os dois vão para o futebol ou os dois vão para o balé. Note que é possível eu ter o equilíbrio de Nash sem estratégias dominantes. Aqui eu tenho dois equilíbrios de Nash. Nossa, professor, como que a gente pode ter um equilíbrio de Nash sem ter estratégia dominante? Da seguinte forma, ó. Se a mulher quer futebol, o homem tem incentivo em mudar e ir para o balé? Não. Ele vai perder a utilidade. Dado que o homem escolheu futebol, a mulher tem incentivo de ir para o balé? Não. Ela vai perder a utilidade. Então, se a situação é a qual os participantes não têm incentivo de mudar a sua escolha unilateralmente, dado que o outro está escolhendo, a gente tem Nash. Aqui é o Nash. E aqui? Aqui também vai ser Nash. Dado que a mulher quer balé, o homem tem incentivo a não ir para o balé e para o futebol? Não. Ele vai perder a utilidade. Dado que o homem escolheu ir para o balé, a mulher tem incentivo a ir para o futebol? Também não. Ela vai perder a utilidade. Portanto, aqui também é Nash. Aqui os participantes estão fazendo a melhor escolha, dado que o outro decidiu. Ele não tem incentivo de mudar unilateralmente, dado que o outro está fazendo. Pronto, temos dois Nashs sem estratégias dominantes. Nem todo equilíbrio de Nash é um equilíbrio com estratégias dominantes. Agora, sempre quando a gente tiver estratégias dominantes, a gente vai ter um equilíbrio de Nash. Sempre, tá? E aí, nesse jogo, como que eu posso me beneficiar nesse jogo, hein? Do casal, da guerra dos sexos, da batalha dos sexos. Tomando a decisão primeiro. É isso aí. Tem que tomar a decisão primeiro. Quem tomar a decisão primeiro vai levar vantagem. Porque se você escolher primeiro o balé, seu companheiro vai te acompanhar no balé. Se eu escolher primeiro o futebol, minha companheira vai me acompanhar no futebol. Então, aqui eu tenho que fazer um esforço, um investimento para jogar primeiro. Tem valor eu jogar primeiro. Se eu não jogar primeiro aqui, eu perco felicidade, eu perco utilidade, certo? Então, olha só que interessante. Se o jogo é finito, ou seja, tem uma rodada só e depois ele acaba, isso quer dizer que o homem e a mulher vão decidir por apenas um fim de semana, ou seja, que ele é o fim de semana. Se você quer maximizar a sua utilidade nesse jogo, como vocês disseram, você tem que jogar primeiro. Então, você tem que sinalizar, investir, se comprometer com a estratégia primeiro. E esse investimento é de tempo e dinheiro. Coisas monetárias e não monetárias. Então, por exemplo, se eu quero ir para o futebol, o que eu poderia fazer? Poderia fazer uns agrados para a mulher. Poderia comprar um café da manhã, poderia levar para jantar, poderia comprar camisas do meu time de futebol para a gente combinando. Ou seja, estou investindo, estou sinalizando que eu quero muito ir para o futebol. E, novamente, quanto maior o investimento de tempo e dinheiro, quanto maior esse comprometimento meu com a estratégia de futebol, mais forte é essa sinalização. É claro que a mulher poderia estranhar bastante os agrados, os carinhos, a atenção excessiva, né? Poderia falar o seguinte, nossa, o que você está querendo? Nunca foi tão atencioso e romântico comigo, mas é o risco que se corre, né? A mesma coisa para a mulher. Se ela quer ir para o balé, ela tem que sinalizar isso. Fazer investimento para sinalizar, gerar esse compromisso em ir para o balé. Ela poderia comprar o ticket antes, se arrumar, comprar um novo vestido, comprar uma nova roupa para ir naquele balé. É sinalizar que ela está muito comprometida com a estratégia de ir para o balé. Então, a conclusão é que um jogo finito, quando ele acaba, na última rodada, aqui no caso só tem uma rodada, as partes, elas vão buscar os próprios interesses, né? Elas não tendem a cooperar, não tendem a colaborar. Agora, imagina se esse jogo é infinito, ou seja, ele nunca acaba. Todo final de semana, as partes estão decidindo o que vão fazer. Se vão para o futebol, vão para o balé. Então, todo fim de semana tem essa mesma decisão, essa mesma discussão. Quando o jogo é infinito, ele não tem fim, ele não acaba. A tendência, tanto do homem quanto da mulher, é cooperar, é colaborar. Então, como vocês bem disseram, um deles vai ceder por fim de semana. Então, um fim de semana o homem vai no balé, outro fim de semana a mulher vai no futebol e assim vai. Como o jogo não tem fim, todo fim de semana eles estão decidindo isso, eles vão acabar, ou a tendência é que eles acabem cooperando, colaborando entre si, um cedendo a vontade do outro alternativamente. Mas, na vida real, a estratégia de verdade aqui que a gente vai acabar seguindo, o homem principalmente é sim, senhora. O que a mulher acabar decidindo, a gente vai atrás. Isso na vida real, tá? E deixa eu limpar tudo aqui para explicar um negócio para vocês que vai ajudar muito vocês a resolverem problemas como esse. Problemas em que os participantes não têm estratégia dominante. Bom, a gente viu que quando os participantes têm estratégia dominante, o equilíbrio de Nash é facilmente encontrado. É a junção das estratégias dominantes de cada participante, como a gente viu no dilema do prisioneiro. Agora, esse tipo de jogo, os participantes não têm estratégia dominante. E aí, como a gente faz para encontrar o equilíbrio de Nash de uma maneira fácil, de uma maneira rápida, sabendo que os participantes nesse mercado não têm estratégias dominantes? Bom, basta marcar as decisões que eles tomariam, dado que o outro está fazendo. Vamos dar uma olhada? Então, vamos começar pelo homem aqui. Dado que a mulher escolhe futebol, o homem escolhe futebol e ganha dois. Ou o homem escolhe balé e ganha zero? O homem escolhe futebol para ganhar dois. Então, vou marcar aqui a decisão dele, ó. Circulei a decisão dele, ou quase um xizinho aí que seja. E se a mulher escolher balé, o homem escolhe futebol e ganha zero? Ou o homem escolhe balé e ganha um? O homem escolhe balé e ganha um. Não é maior que zero, vou marcar aqui a decisão dele, ó. Marca com um xizinho, circula aí. Agora, vamos ver a mesma coisa para a mulher. Se o homem escolhe futebol, o que a mulher escolhe? Futebol e ganha um? Ou balé e ganha zero? Se o homem escolhe futebol, a mulher também vai escolher futebol e vai ganhar um. Ó, vou marcar a decisão da mulher aqui. E quando o homem escolhe balé, o que a mulher escolhe? Futebol e ganha zero? Ou balé e ganha dois? A mulher vai escolher balé para ganhar dois. Dois é maior que zero. Então, vou marcar a decisão da mulher aqui. Então, quando a gente encontrar um quadrante e tenha duas marcações, pronto, eu posso dizer que esse quadrante é equilíbrio de Nash. Tranquilo. Então, é fácil a gente encontrar equilíbrios de Nash. Basta a gente ir marcando aí na nossa matriz quais seriam as decisões de um jogador, dado a decisão do outro jogador, do oponente. O quadrante que tiver duas marcações é Nash. Pronto, tranquilinho. Achamos Nash. Parem as máquinas. Parem as máquinas que não podemos confundir esses conceitos. Não podemos confundir estratégias dominantes com o equilíbrio de Nash. Estratégia dominante. A palavra-chave aqui é independentemente. Estratégia dominante é a melhor estratégia para um dos jogadores, quaisquer que sejam as estratégias dos outros jogadores. Independente do que os outros participantes decidirem, aquele jogador vai escolher aquilo e ponto. Então, para ficar claro, estratégia dominante é o seguinte. Vou fazer o melhor que eu posso, independente do que você fizer. E você está fazendo o melhor do que você pode, independente do que eu esteja fazendo. Então, sempre que os dois competidores tiverem estratégias dominantes, vai haver equilíbrio de Nash. Então, todo equilíbrio com estratégias dominantes é um equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash é um pouco diferente de estratégia dominante. Enquanto estratégia dominante, a palavra-chave é independentemente. Aqui, a palavra-chave para o equilíbrio de Nash é dado. Então, no equilíbrio de Nash, cada participante está fazendo o melhor para si, dado o que os outros participantes escolheram. Então, a situação em que nenhum jogador tem a ganhar mudando sua estratégia literalmente, dado o que a outra pessoa está decidindo. O que os outros participantes estão decidindo. Então, enquanto a estratégia dominante, olha a diferença. É, estou fazendo o melhor que posso, independente do que você estiver fazendo, Nash é um pouquinho diferente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso, dado o que você está fazendo. E você está fazendo o melhor que você pode, dado o que eu estou fazendo. Se você escolhesse outra coisa, talvez a minha escolha fosse diferente. A estratégia dominante, não. Você pode mudar a sua escolha, que eu vou continuar com a minha estratégia. Então, enquanto todo o equilíbrio com estratégia dominante é Nash, nem todo o equilíbrio de Nash vai ser um equilíbrio com estratégia dominante. Tem que ficar claro a diferença dessas duas coisas, tá? E aí você pode estar se perguntando, poxa, professor, mas teoria do jogo, se eu só consigo utilizar quando as partes, os jogadores, têm duas alternativas possíveis? É claro que não, meu jovem. Você pode utilizar para qualquer coisa. Quando há mais de duas alternativas, 3, 4, 5, o céu é o limite. Por exemplo, nesse caso, estamos repetindo o jogo da batalha dos sexos com estratégias puras. A gente vai ver qual é a diferença depois de estratégias puras e estratégias mistas. Mas não considerando duas alternativas, duas opções, duas estratégias só para as partes. Mas 3, podia ser 4, podia ser 5. Novamente, o céu é o limite. Então, aqui as decisões, tanto do homem quanto da mulher, é ou ir ao bar, ou ir ao museu, ou ir ao café. Então, nesse jogo com 3 alternativas cada, vamos dar uma olhada? Como que seria o equilíbrio e quais são as estratégias dos jogadores? Então, começando pelo homem. Se a mulher escolhe bar, o que o homem escolhe? Ele escolhe bar também, com o mozão. Vai no bar com o mozão e fica com 6 de bem-estar, 6 de utilidade. Vai para o museu sozinho, fica com 2 de utilidade. Ou vai para o café sozinho e fica com 1 de utilidade. Bom, se a mulher escolhe bar, o homem vai para o mundo dos sonhos dele, né? Vai para o bar com a mulher. Escolhe bar também. Então, aqui eu vou marcar. Então, aqui estou marcando para a gente descobrir os possíveis nests. Bar aqui para o homem. Quando a mulher escolhe bar. E quando a mulher escolhe museu, o que o homem escolhe? Bar, vai sozinho para o bar e fica com 4 de utilidade. Ele escolhe museu e vai para o museu com o mozão e fica com 5 de utilidade. Ou ele vai para o café sozinho e fica com 1 de utilidade? Ele vai para o museu. Ele acompanha a mulher e ele vai para o museu. Vou marcar aqui. Museu, quando a mulher escolhe museu para o homem. E se a mulher escolher café, o que o homem faz? Se ele vai sozinho para o bar e fica com 4 de utilidade, ele vai para o museu sozinho e fica com 2 de utilidade? Ou ele acompanha a mulher no café e fica com 3 de utilidade? Opa! Aqui o homem vai dar um pelé na mulher. Se a mulher escolhe café, parece que ele não quer nem a pau ir para o café. Ele vai para o bar. Olha que sem vergonha. Então, ele vai sozinho para o bar e fica com 4 de utilidade. Então, se a mulher escolhe café, o homem escolhe bar, marcada as opções do homem aí. Então, perceba que o homem não tem estratégia dominante. Parece que é uma preferência do homem para bar, mas não tem uma estratégia dominante. A estratégia do homem vai depender do que a mulher decidir. Vamos ver as decisões da mulher. A escolha da mulher. Então, se o homem escolhe bar, o que a mulher escolhe? Ela vai para o bar com o mozão e fica com 4 de utilidade? Ela vai sozinha para o museu e fica com 3 de utilidade de bem-estar? Ou ela vai sozinha para o café e fica com 2 de utilidade? Opa! Se o homem escolhe bar, a mulher acompanha. Ela escolhe bar também e fica com 4 de utilidade. Dá para ver que bar, bar é nexo. Marquei duas vezes aqui. Temos um equilíbrio de nexo para bar e bar. E se o homem escolhe museu? O que a mulher escolhe? Ela vai sozinha para o bar, fica com 1 de utilidade. Ela vai para o museu, acompanha o homem, fica com 5 de utilidade. Ou ela vai sozinha para o café e fica com 2 de utilidade? Opa! Se o homem escolhe museu, a mulher também vai para o museu. Então, vou marcar aqui. Dá para ver que museu também é nexo. Duas marcações. Dado que o outro faz, os dois iriam para o bar e os dois iriam para o museu. Então, museu também já dá para ver que é nexo. E se o homem escolhe café? O que a mulher faz? Ela vai sozinha para o bar e fica com 1 de utilidade, 1 de bem-estar. Ela vai para o museu sozinha, fica com 3 de bem-estar. Ou ela acompanha o mozão e vai para o café? Opa! Ela acompanha o mozão e vai para o café. Vou marcar aqui. Então, se o homem escolhe café, a mulher acompanha e vai para o café. Então, perceba que aqui também, a mulher não tem estratégia dominante. A escolha dela vai depender do que o homem decidir. E olha que interessante! Nesse caso, a mulher sempre vai acompanhar a decisão do homem. Se o homem escolhe bar, a mulher vai para o bar. Se o homem escolhe museu, a mulher vai para o museu. Se o homem escolhe café, a mulher vai para o café. Já no caso do homem, é quase a mesma coisa. Exceto pelo caso do café, né? Se a mulher escolhe café, o homem não quer ir para o café, mas nem a pau. Ele vai para o bar sozinho, mas não vai para o café com a mulher. Nesse caso, vale super a pena para o homem escolher primeiro, né? Porque se o homem escolhe primeiro, a mulher vai acompanhar ele aonde ele for. Já para a mulher, se a mulher escolher primeiro, tirando a possibilidade de ela escolher café, o que ela escolher primeiro? Bar ou museu? O homem vai acompanhar também, tá certo? E quais vão ser os equilíbrios de Nash aqui? Os equilíbrios de Nash é aquela situação em que, dado o que uma das partes escolheu, a outra parte não tem incentivo de mudar de decisão. E isso é mútuo, vale para os dois competidores. Então, Nash, como a gente demonstrou, é quando a gente tem essas duas marcações. No caso, bar, bar e museu, museu são Nash. Porque uma vez que o homem escolhe bar, a mulher não tem incentivo de escolher outra coisa sem ser bar. E uma vez que a mulher escolheu bar, o homem não tem incentivo de escolher outra coisa sem ser bar. A mesma coisa vale para o museu. Uma vez que o homem escolheu museu, a mulher não tem incentivo em mudar a decisão dela. E uma vez que a mulher escolheu museu, o homem não tem incentivo em mudar a decisão dele. Em qualquer outro quadrante, uma das duas partes tem incentivo em mudar de decisão. Ele vai ficar melhor mudando de decisão, dado que a outra parte escolheu. Por exemplo, café-café não é Nash. Porque uma vez que a mulher escolheu café, o homem tem super incentivo em mudar de escolha e ir para o bar. Então, dá para ver que café-café não é Nash. Tá certo? Apenas para ilustrar para vocês a flexibilidade que a teoria dos jogos nos dá para tratar de alguns problemas do dia a dia, nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional. No mundo corporativo, no mundo de economia política, de economia internacional também. O escopo e a flexibilidade é bastante ampla. Não fica limitado só a duas escolhas para cada um. Não. O céu é o limite. Você pode combinar duas escolhas de um com três escolhas de outro. Quatro escolhas de um com cinco escolhas de outro. Novamente, é bastante aberto, é bastante flexível a modelagem da teoria dos jogos. Pode ser jogos, como a gente comentou, sequenciais. Podem ser jogos simultâneos, repetitivos e não repetitivos. Enfim, o céu é o limite. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendido o que é uma estratégia dominante. É aquela melhor estratégia para um participante, para um jogador, para um tomador de decisão. Independente do que a outra parte está fazendo. Aquela decisão sempre vai ser perseguida. É ótima em qualquer cenário, em qualquer sentido. E equilíbrio de Nash? Quando a gente tem um equilíbrio de Nash, as partes estão tomando a melhor decisão, dado o que a outra parte está fazendo. E para isso, vimos um caso bem engraçado, que é a batalha dos sexos. Um jogo de casal decidindo o que vai fazer durante o final de semana ou durante qualquer saída. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho para receber nossas notificações e siga o nosso canal. Até a próxima. Tchau!